Música A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo em paz é de evolução, vou transformar em um grande deserto Que a gente tem que fazer essa função da vida do mundo O mundo em paz é de evolução, a gente tem que fazer essa função É a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida Vou colocar nas ruas, o mundo em paz é de evolução Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução O mundo em paz é de evolução, a gente tem que fazer essa função É a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução Eu quero paz e amor, o mundo em paz e amor Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução Eu quero paz e amor, o mundo em paz é de evolução A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL